Uma pesquisa realizada por cientistas nos Estados Unidos comprovou a relação entre a nossa memória genética do trauma e o poder da manifestação que temos. E se você quer manifestar a vida que deseja, sem esforço preste atenção. Veja, existem sete centros bioenergéticos no nosso corpo, ou chakras, como os antigos chamavam. Pense neles como rodas giratórias, recebendo energia, armazenando-as e depois liberando. Esse processo é o que te capacita a ter a sua melhor versão, a manifestar tudo o que você deseja, sem sacrifício desnecessário. Por outro lado, se esses centros bioenergéticos estiverem bloqueados por experiências traumáticas que podem vir desde que você estava na barriga da sua mãe, decepções ou contratempos da vida, simplesmente não é possível progredir e manifestar a vida que você tanto deseja. Isso porque, enquanto os seus centros de energia estiverem travados, todo o seu processo de manifestação também estará. Mas, se você já perdeu o sono pensando em prosperar e atrair a vida que deseja, eu tenho uma boa notícia pra te dar. É possível ativar uma parte do seu cérebro muito poderosa, que ficou adormecida, e dessa forma facilmente desbloquear e liberar todos os fluxos dos nossos centros bioenergéticos, apenas investindo 10 minutinhos por dia. Então, deixa eu me apresentar melhor. Eu me chamo Michele Vernier e eu passei boa parte da minha vida estudando, viajando, trabalhando em grandes multinacionais, conhecendo pessoas, escutando histórias pelo mundo, enfim, para descobrir o segredo por trás de tudo isso. Com ele, eu pude conquistar a vida que tanto eu desejo, desfrutando de mais saúde, plenitude, prosperidade, tudo isso de uma forma segura, no conforto da minha casa. E se você está ouvindo esse vídeo até agora e quer saber mais, eu preparei uma semana especial pra você. Que é a imersão da meditação que inspira a vida. Que vai acontecer entre os dias 5 a 7 de outubro de 2022, às 21 horas no horário de Brasília, com aulas gratuitas ao vivo no YouTube. E pra isso, é só clicar no botão que aparece em algum lugar aqui desse vídeo, ou no link na descrição do vídeo. E na bio do meu perfil no Instagram. Gratidão por estar junto com você. Nos vemos nas nossas aulas. Namastê.